Deputado, o senhor exerce uma função que é extremamente importante e num momento sensível de acirramento de ânimos, principalmente no Congresso Nacional. O senhor preside o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e a gente viveu, inclusive, um processo de transformação recente no regimento interno, que meio que pressiona um pouco o Conselho de Ética para dar uma resposta mais célere em casos que envolvam, por exemplo, deputados que quase se estapeiam nos corredores. Vamos falar uma palavra mais arrumadinha, porque as vias de fato quase chegam em mais de uma oportunidade. Como tem sido a experiência do senhor de presidir o Conselho de Ética com casos tão delicados como o do Chiquinho Brazão, que está lá em tramitação atualmente? Olha, o momento político que a gente vive no Brasil hoje, desde a eleição do ex-presidente Bolsonaro e depois com essa extrema polarização entre direita e esquerda, isso se reflete e se refletiu muito fortemente dentro do Congresso Nacional, assim como nas redes sociais, de uma maneira geral. Então, tem sido extremamente desafiador você conduzir o Conselho de Ética nesse momento conturbado. Já vou fazer um ano e meio à frente do Conselho, meu mandato vai até fevereiro do próximo ano e tivemos processos. Eu me lembro que quando eu iniciei, logo no meu primeiro mês à frente do Conselho, tinha uma enxurrada de representações, aqueles, muito mais, eu costumo dizer, de desvios comportamentais, agressões verbais, empurrão, xingamentos. Teve episódio de Nicolas fantasiado também. É, episódio de Nicolas fantasiado, foi a tribuna fantasiado de mulher, enfim, uma série. E eu fiz uma reunião com os líderes partidários, olha, fazendo um apelo, além de ter feito o apelo para os próprios membros do Conselho de Ética, falei, olha, nós estamos aqui num Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu acho que é legítimo cada um aqui defender o que acredita, o que pensa, o seu partido, as suas ideias, mas eu acho que a gente tem que prezar a imagem da Câmara dos Deputados. E aí teve, até nesse momento, um arrefecimento, eu falei para os líderes, inclusive, eu falei, olha, aqui você tem as punições, que vão desde sanções à perda de mandato, como a suspensão do mandato, a suspensão das prerrogativas, e tem os números, e eu não vou me furtar de ser duro na hora que precisa ser duro. Só que aquele é um colegiado, uma casa onde os partidos conversam, dialogam, inclusive eu disse isso com o presidente Arthur Lira, eu falei, Arthur, eu estou lá colocando, querendo endurecer, querendo agora, o que acontece é que os partidos entre si terminam fazendo os acordos, olha, eu vou aliviar para o Nicolas, você alivia para o Boulos, o outro alivia para... E eles fazem as suas composições. Isso, obviamente, ganhou, voltou a ganhar uma dimensão grande, chegou a ter agressões físicas dentro do plenário da Câmara dos Deputados, e se foi necessário realmente, o presidente Arthur conversou comigo, de a gente tomar medidas mais enérgicas. Foi isso aquela ideia daquele projeto da mesa diretora, depois houve uma reação por parte do Parlamento, de tentar dar celeridade a essas punições por desvios comportamentais. E assim a gente tem procurado agir, atuar lá no Conselho de Ética. Só para relembrar, nós tivemos uma última sessão, que foi aquele processo que diz a rachadinha do Janones, onde teve lá o Nicolas e terminou numa grande discussão, quase uma pancadaria lá dentro. E eu falei, olha, vocês, na reunião seguinte do Conselho, eu falei, olha, vocês são experts em redes sociais, tanto o Nicolas quanto o Janones. Eu falei, eu faço aqui até uma sugestão para vocês, se vocês querem realmente ganhar like, se esse é o objetivo, ganhar curtida, vocês podem, além de ganhar curtida, ganhar dinheiro. Por que vocês aqui, publicamente, não fazem um desafio de ir para o tatame? Porque é lugar de trocar murro, de trocar tapa, não é aqui, é no octógono, no tatame. Faz um vale tudo, chama suas redes sociais, tenho certeza que vocês vão ganhar muito mais like, e aí sim é o lugar adequado para vocês. Aí saiu até na Folha de São Paulo, que foi o presidente do Conselho de Ética. Porque ali... Popó e o Whindersson que fazem na escola, né? Exatamente. Então, ali, eu sempre coloco, olha, tem espaço para todo mundo, mas às vezes as pessoas se exageram justamente para ganhar like, para poder estar lacrando na rede social. E a Câmara dos Deputados é o local adequado para você fazer os grandes debates de interesse do país, cada um colocar as suas ideias, mas sem fugir, sem a falta de respeito com os colegas. Agora, deputado, como fazer com que o Conselho de Ética não seja simplesmente um local que seja simplesmente entupido pela política, não tenha uma punição efetiva, seja somente uma corte ali de que as punições não acontecem? Como fazer com que... Não faz de culpa. Essa medida, esse projeto que nós aprovamos lá, justamente foi... Olha, porque se houver um acordo, houve um desvio de comportamento, um deputado agrediu outro, a mesa diretora pode agora sugerir a punição e encaminhar para o Conselho, o Conselho tem três dias para poder deliberar. Se o Conselho não deliberar, vai para o plenário. Então, o plenário aí... Então, hoje você tem esse instrumento do plenário agora, se for uma coisa muito grave, ele poder deliberar direto. Obviamente, toda decisão do Conselho, ela passa, tem que ser referendada pelo plenário, mas só que você tem esse trâmite, você encurtou, e agora tem que se dar um esclarecimento. Obviamente, é uma casa de acordos, enfim, mas eu acho que aí a própria sociedade também tem que cobrar uma atitude. Eu, como presidente, eu nem votar, eu voto, só no caso de empate. Eu procuro sempre estar orientando, conduzindo, dando o direito à defesa aos representados, cumprindo tudo que está escrito no Código de Ética e no Regimento da Câmara dos Deputados, e conduzindo da melhor forma possível a reunião, como foi na última reunião que teve, eu botei todo mundo para fora, porque começou a se exaltar, acessou, dando opinião. Então, a gente tem que estar conduzindo, é isso que eu procuro. Agora, eu tenho procurado, e a gente conseguiu, no ano passado, ter êxito, o papel também de orientar, de fazer um apelo, de falar, olha, não tem necessidade de a gente... Cada um, eu acho que a população não está satisfeita em ver um deputado trocando tapa com o outro lá dentro, ou nem xingando, ou nem dando pontapé na bunda de um... Outro dia tem uma representação lá que o deputado, acho que Glauber, né, deu um chute na... Não acessou. Não acessou, né, acho que do MBL, eu não sei. Então, assim, eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que o Congresso Nacional, não é isso que a população brasileira espera do papel e da atuação de um parlamentar.